Do outro lado de Recife, a ordem é ficar de olho bem aberto. Vamos relembrar grandes viradas do futebol, porque o esporte não pode fechar os olhos. Atenção torcida do esporte. O Leão venceu bem o Santa Cruz no jogo de ida das semifinais da Copa do Nordeste. 2 a 0 com gols de Neto Baiano e Felipe Azevedo. Mas a máxima do futebol ensina. O jogo só acaba quando o juiz apita. Grandes viradas não faltam na história. Vamos começar pela Liga dos Campeões? Em 1999, o Bayern de Munique vencia a grande final por 1 a 0 até os 46 do segundo tempo. O jogo iria até os 48. Dois minutos foi tempo suficiente para o Manchester United virar a partida e se sagrar campeão dos campeões da Europa. Na mesma competição, quem não se lembra daquela grande final de 2005? O Milan, de Pirlo, Kaká, Shevchenko e Crespo, foi para o intervalo vencendo por 3 a 0. O título estava na mão. Mas o Liverpool ainda estava vivo. Os ingleses empataram em 15 minutos e a partida foi para os pênaltis. Nas cobranças, vitória do time dos Beatles. Liverpool, campeão da Liga dos Campeões daquele ano. Não é só na Europa que grandes viradas aconteceram. Em ano de Copa no Brasil, não tem como não lembrar do Maracanaço. Cerca de 200 mil pessoas viram o Brasil com a vantagem do empate abrir o placar no Maracanã. Mas Schiaffino e Didia viraram para o Uruguai, bicampeão da Copa do Mundo. Mas não precisamos ir tão longe no espaço e no tempo para achar grandes voltas de equipes que pareciam derrotadas. É só lembrar da Copa do Nordeste do ano passado. Nas quartas de final, o Ceará perdeu o jogo de ida em casa por 2 a 0. Na volta, em pleno barradão, virada para cima do Vitória, o Vozão emplacou 4 a 1 e se classificou para as semifinais. Portanto, torcedor do esporte, é melhor ficar esperto. Olho aberto e TV sintonizada no Esporte Interativo. É amanhã, a partir das 9 horas da noite.